A gente para? É, para, não é de boa, porque ele vai articulando Não, mas eu acho que parou há pouco tempo Anacleto agora é rádio só, não é TV Não, ele sai da TV, cara Sai, ele não aguentou não, não estava dando audiência na TV não, cara Ele foi para amanhã, não? Ele na mão, não deu Ele mudou até o horário Mas eu não vi Mas ele não é no programa de meio-dia não, assim Não, no meio-dia foi Jonas, Jonas assumiu Não, na verdade, o perfil de jornal policial É para ele que não existiu, né, assim Jonas Batista, você fala? Sempre que a grande questão é que tem um modelo meu aqui e agora, né É isso que eu ia dizer, pô Começou mais como dramatizar a coisa, né Ele criava uma cena Tive o grande ano, quando eu falei até aquele vovô, né Lembra, o vovô que até faleceu, que ele ia lá Era esse cidadão mesmo Acho que ele foi o prepossor Eu acho que daqui dessa ideia de ir lá Hoje tem o cara do meu filho e não sei o que e tal Mas aí, passar aqui, ó Voltamos aí, galera A questão é perguntar o porquê que esses programas são exibidos em horários inadequados, entendeu? Isso que me deixa com a pulga atrás da orelha Porque, tipo, o Ministério Público abre mão disso Os políticos em geral De uma forma geral E outra É um trampolim pro cara ser candidato, né Tipo, tem um exemplo de Jota Júnior Foi prefeito de Bahia Samuca já tá cotado Tem pesquisa que dá aquele Emerson Machado Como um dos três mais votados vereadores de João Pessoa Então, o cara vira ícone, sabe? O cara é popstar E valendo salientar que até, assim, frisando esse tema Quem combatia e falava um discurso muito bonito Que era o próprio Jota Júnior e tal Eu tive a ocasião de trabalhar quase um ano em Bahia Em uma instituição privada lá E eu via Bahia Não tem nada hoje Acho que o prefeito que mais pinta meio fio Em todos os municípios que eu conheço da Paraíba é Jota Júnior Porque Bahia só tem meio fio pintado Agora o crime é enorme Violência, estupria, etc Então, assim, o cara que combatia tanto isso E se promoveu com esse tipo de mídia Fez muito pouco Pela cidade E fora que os valores dos heróis mudaram, né? Hoje em dia o herói é o bandido É a bandidagem, né? Porque hoje em dia o cara se espere Pô, quero ser o bandidão O dono do pedaço Porque é o valor que a mídia impõe, né? Na verdade Porque, tipo, a criança que tá ali desinformada Tal, tá assistindo lá no seu casebre Não tem outra oportunidade Porque aquilo ali Aí já sai pra ir morrer no brinquedo E vai brincar de ser ladrão Em vez de ser polícia, na verdade Os valores são trocados Justamente por causa dessa mídia Que não é uma imprensa Não que a imprensa não deixe de ser livre Mas tem que ser limpa, sabe? Tem que passar a informação de forma limpa E não de forma Que chegue e espirra sangue na tela, na verdade Então, eu fico imaginando Caso essa sentença seja revogada E amanhã a Samuca Duarte Faça uma fala dizendo que Mais uma vez foi feita a justiça no Brasil E mais uma vez Ele estava certo Que é o que ocorre, né? Se a gente for pegar e analisar direitinho Esse quadro mesmo do Correio Verdade A gente já analisa ele como esse trampolim político, né? Que já foi citado aqui por um companheiro aqui E, tipo, o Samuca Duarte é um cara que não tem uma formação Dentro da comunicação social Vai salientar Vai salientar que o problema é muito mais embaixo Não só essa história dele estar apresentando, né? Tipo, a gente não tem um sindicato de comunicação social aqui De radialismo, que é a galera que é responsável pela televisão De luta Que esteja comprometido com a seriedade O Samuca tem uma carteirinha de radialista Tirada num curso de final de semana Feito no sindicato de radialista daqui, né? Ou seja, a questão é bem mais... Não precisa nem ir, né? É, não precisa nem ir, cara Basta pagar a taxa que é 200 contos E você tira essa DRT É, e, tipo, é bom falar dessa máfia também Porque, tipo, se os meios de comunicação estão dessa forma É um reflexo de um mercado que força isso Outra coisa também O programa Samuca no ar Só está no ar porque tem que financiar o programa Certo? Ele é um cara que tira uma grana de mexer dentro do programa dele, tá ligado? Qual a responsabilidade social? Não só da TV Correio Mas também desses comerciantes Desses empresários que investem na TV Correio, saca? Tipo, a galera não investe em cultura Mas investe num bandido, cara Ele é mais bandido do que uns bandidos que ele morre, tá ligado? A mídia, ela torna, cria uma nova ordem, né? A galera dá a linha mesmo, cara Ela forma um cidadão Se você for pegar dentro do processo histórico A gente vive num país que foi fojado de cima de uma legislação Que é da época dos ditadores, velho Nas comunicações, sabe? Tudo o que diz respeito à comunicação É legislação que foi aprovada pela galera que mais matou, assim, saca? Que é dos mais duros no Brasil, sabe? Se você for, para começar a contribuição do debate Eu vou jogar só essa, assim Dá uma aí, quiser contribuir Eu queria dar boa noite aí Para a galera que está acompanhando essa transmissão O debate é muito importante, esse debate Infelizmente, a gente não tem espaço para discutir isso Infelizmente Tem para várias outras coisas, mas para discutir a comunicação A gente quase não tem espaço E acho que é importante esse tipo de evento Estar dando essa possibilidade Pelo menos pela internet A gente está falando sobre isso Mas veja bem Esse caso específico do SAMUCA Ele é bem emblemático Porque ele também serve como marco Aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba Do Ministério Público Federal Assumir essa bandeira Essa história de barrar esse tipo de crime Porque, na minha opinião O que SAMUCA faz E a TV Correio faz E a maioria das outras fazem É crime diário Contra a cidadania Pela televisão Um crime que eu chamo de crime midiático Crime midiático É você estar expondo pessoas Sem nenhuma proteção Pessoas vulneráveis Que não tem, sabe, noção nenhuma A maioria delas nem sabe que a sua imagem Vai ser veiculada Como é o caso da menina que ele mostrou Que foi um estupro filmado pelo cara Pelo compasso do estuprador E o cara vai, ah, vamos mostrar o estupro E bota na TV aberta Nesse horário, na história do horário Que é importante também Mas a gente aqui não está querendo Propor censura Não se trata disso Toda vez que se fala em democratização Ou controle de comunicação Os reacionários dizem Que a gente quer censurar a imprensa Ou censurar a mídia Censurar a comunicação Não é isso Mas eu acho que a gente tem A sociedade merece respeito E o que ele faz diariamente Ele, não, vários outros comunicadores Alguns deles, inclusive Infelizmente, passaram pela academia Certo? Mas quando chegam no mercado São obrigados Obrigados não Mas entram no esquema E começam a fazer A cometer crimes Se render esse novo mecanismo Contra a cidadania também A cometer crimes De preconceito social e racial Certo? Todo dia você vê isso nesses programas E eu fico muito Eu fiquei contente De ver o Ministério Público Apresentar a reclamação A ação Por outro lado Também com a notícia de ontem Que essa notícia aí Da juíza É de ontem O que eu percebo É um recuo Da própria justiça Já que ela é juíza federal Ela teria autonomia Para dizer Sim, ele errou E vamos puni-lo A empresa errou E vamos puni-la Ela tem elementos Legais para fazer isso Apesar dela alegar Conflito de Conflito de leis Mas na verdade Ela poderia ter escolhido A lei que A lei que é mais grave Nesse caso Que foi o crime Contra a menor No caso A exposição dessa criança Está certo? E por isso E tem mais Existe toda uma legislação De rádio de fusão Que não permite Que esses programas Estivessem no ar Já começa daí Então eles estão Sobre a benevolência Da lei Vamos dizer assim Os juízes O judiciário Fecha os olhos A própria Anatel E os órgãos reguladores De comunicação Fecham os olhos Para esse tipo de crime Que acontece todo dia Na televisão brasileira E deixa os caras à vontade Porque o cara comprou o canal Porque o cara tem um programa Aquele programa agora É do SAMUCA Ou seja A maioria da grana Que entra naquele programa Vai para o bolso dele Não venha dizer que ele é Funcionário da TV Correio Está ligado? Não é isso Porque cada um daqueles Tem aquele seu espaço É praticamente Comprado o espaço Porque a gente que conhece A mídia por dentro A gente sabe que é assim Eles correm atrás Dos seus patrocinadores Que é outro gancho Que a sociedade Precisa atentar Você tem que parar De comprar produtos De empresas Que financiam Esse tipo De crime Na televisão E no rádio E no jornal Se você tem aí A Transnacional Sei lá quem A São Braz E coisa e tal Financiando esse tipo De baixaria Por que você vai estar Investindo na empresa Desse cara? E o outro lado É de uma mídia Que só cobre Um lado Da sociedade Infelizmente é esse É uma versão Dos fatos Você não vê A galera Da periferia Dando a versão Dela Da história Está entendendo? O cara só aparece Como bandido O cara só aparece Como traficante Ou então O cara foi morto Porque está numa guerra Entre eles E às vezes Os próprios Até focam Pontos específicos Da cidade Ah, mais uma vez Em tal bairro Ah, está virando Rotina em tal bairro Mas ali Eles não focam Às vezes Que existem cidadãos E pessoas de bem Eles já cometem Preconceitos Aquela área Já vai piorar Não, e só assim Pegando ainda O mote da conversa E comprovando isso Que não é tão fácil Assim nem a justiça Estão dizendo aqui Que na verdade A própria matéria É meio que se confundir Um pouco Porque no segundo parágrafo Um amigo meu me corrigiu Que ele falou assim Que tem aqui no final Falando que na verdade Indeferir Porque tem aqui Com base na Constituição Federal No Código de Processo Civil E no Estatuto da Criança e do Adolescente A magistrada analisou individualmente E indeferiu Os pedidos de antecipação Dos efeitos de tutela Na decisão Ela afirmou que Abre aspas Quanto às preliminares processuais De mérito Apresentadas pelos promovidos Entendo que é melhor Que o melhor momento Em apreciá-las É após A apresentação Da réplica Pelo autor Que no caso é Samuca Em respeito ao princípio Do contraditório Então na verdade O programa Não vai sair do ar Ela indeferiu Quer dizer que Ela negou Esse pedido Porque Esperando aí na resposta Entendeu Então na verdade Não avançou nada Por isso que ainda Passou hoje o programa Porque eu acho Que não vai sair do ar Enquanto não tiver Um julgamento Sabe o que eu acho Sabe o que eu até me preocupo Porque eu acho até Eu acho até interessante É dentro de Quantas magistradas existem Aqui na cidade de João Pessoa Vamos dizer na Paraíba Como um todo E apenas uma Chegou para Tentar peitar E tentar Mover uma ação Contra um tipo de programa Então assim Será que os outros são A favor do programa Ou acham que é É onde o procurador É isso que eu acho Eu acho que ele não assiste Televisão de meio dia Uma hora da tarde Ele não assiste Ele deve estar na sua piscina Tomando suco Alguma coisa desse tipo Porque o cara não vê Um negócio desse Não impor E a magistrada chegou E tal E está tentando Fazer com que o programa Tenha um O salário do ar Mude um pouco A sistemática Porque pronto Até puxando um pouco O que o companheiro falou aqui Está tão banal Violência Que você vê Vamos usar um flash ao vivo Vamos fazer uma cobertura É moleque Querendo aparecer na mídia E fazendo alô E fazendo É tão Está lá o cara morto E está todo mundo passando Mas eu quero aparecer na televisão Isso é banal até para a gente Você vê um acidente Ou uma morte O trânsito para Porque todo mundo quer ver Todo mundo quer Ou filmar e fotografar Exatamente Todo mundo quer ser notícia Junto com aquele cara Ah, eu era amigo dele Ah, não sei o que Então a mídia já se promove nisso Há muito tempo Sendo que agora De uma forma bem mais Forte Sei lá Alguma coisa do gênero Os valores Invertidos Na verdade Exatamente E a onda É porque o crime dá ibope E a cultura não dá ibope Esse é o grande problema Porque deixar o povo sem cultura É bom para eles E não para a gente Porque quanto mais a pessoa Tem menos acesso à informação Mais eles manipulam E assim É o ciclo vicioso Então se eles mostram crime Então quanto vai ter mais crime Quanto mais ibope E assim vai E o ibope está aqui Fazendo pesquisa Então o ibope estando aqui É que meu amigo Aí o crime aumenta mesmo Tipo os caras Porque o programa de Samuca É primeiro lugar no ibope Então não tem o que questionar O cara é bom no que faz O cara é bom Isso aí eu não questiono Porque o cara é bom no que faz Mas Ou é Ou é mal no que faz Por isso que é bom Nesse sentido Porque cultura não dá ibope Essa é a grande questão E aí assim Só para a gente também entender Achei interessante isso que o Gustavo falou Falando que a galera agora Quer aparecer e tal E aí eu acho que é importante Até a gente trazer Algumas discussões mais finas Mas é finadas no sentido De entender Essa relação que se tem Com a própria imagem E como a imagem Ela Da forma como ela é vinculada Pela televisão De mídia De mídia mais sensacionalista Qual é o poder também Que essa imagem tem De constituir A forma de pensar Das pessoas A forma de agir A forma de Ver o que é real Ou o que não é Na realidade Eu até coloquei aqui Não sei se o Ryan ouviu Para botar um link De um vídeo Que tem do CFP Falando mais da minha área Também de informação E psicologia Que é o Conselho Federal De Psicologia Que ele tem um vídeo bacana No YouTube Curtinho aí Quem tiver O link está aí Fala sobre a manipulação Dos meios de comunicação Da maneira Da recepção Dessa informação E aí Só para concluir Essa minha reflexão Para essa parte Mesmo da relação Com a imagem Tem uma Militante Que também é Uma das presidentes Do grupo Tortura Nunca Mais Que é um grupo Lá do Rio de Janeiro Que trabalha com A memória dos presos políticos Desaparecidos políticos E aí Ela também tem um trabalho Sobre mídia E produção de subjetividade Que fala Produção de formas De pensar De agir E até um livro Chamado Operação Rio E aí Que ela vai dizer O mito das classes perigosas Que ela Nesse estudo Que ela faz Nesse livro Ela vai fazer Um recorte De quatro Nos últimos quatro anos Antes da Operação Rio Quem não lembra Foi aquela operação Da polícia Em 94 Para subir os morros E poder ter a legitimidade De poder matar Quem estava na frente Então quem estava Comandando o Boca Essa liberdade Até a liberdade civil mesmo De aceitação disso E aí ela faz um recorte Ela faz uma pesquisa Nos grandes jornais do Brasil O Globo O Filho de São Paulo O Estadão Nos últimos quatro anos Antes da Operação Rio Como era vinculada A figura Da pessoa Que morava Na periferia A figura A criação Dos marginais É por isso Que no livro Ela vai dizer O mito Das classes perigosas Porque aí A forma como A gente vincula Essa imagem De uma camada Da população A gente cria um mito E cria um mito Que aquela classe ali É perigosa Então o cara é preto O cara é pobre O cara não tem condições Então virtualmente O cara é um marginal É um bandido É você querer aprisionar Uma virtualidade Porque a parada nem acontece Mas é um medo Que a gente Uma certa apreensão Que a gente fica Pela forma como é vinculada A imagem Daquela pessoa Então assim Isso é interessante A gente pensar também Porque a forma como A mídia consegue Meio que Pasteurizar A informação De uma maneira Massiva De uma maneira Que todo mundo Compreenda aquilo Da maneira mais simples Possível E aí só para finalizar Essa reflexão Para não me alongar Também bastante Vocês também Provocar vocês com isso Tem num texto dela Ela coloca assim Assim a lógica midiática É da homogeneização Do espetáculo Obedecendo ao valor Da excepcionalidade Do ser extraordinário Da dramaticidade Da encenação Voltada também Para a produção de emoções E aí a gente vê Toda essa encenação Falando do Samuca Da forma como ele Vincula a informação O som que é utilizado No programa Como ele faz Esse jogo aí Com o público também E ela fala Que essa homogeneização Presente nessa lógica Ela é factográfica Na medida Ela fala assim Na medida que isto Predomina Fica-se privado No discurso A possibilidade De você poder Adentrar os acontecimentos E tentar entender De forma mais profunda É como se a imagem Ela fosse tão chocante Ou atingir-se tanto isso Que a informação Já é dada E a gente não fica Talvez preocupado Com aquilo que aconteceu Da forma Com as pessoas Que estão aparecendo ali Ela já vem muito Pronto O contexto E aí ela fala Que realmente As imagens Vai formando Vai formando a forma De pensar De agir De refletir sobre isso Então às vezes É uma questão Até mais aprofundada Da maneira mesmo Do conteúdo E da forma Que se faz isso Tem essa onda Você falou do Rio de Janeiro Tem essa onda De lá no Rio Todo mundo no morro Queria ser bandido E agora não Você vai nos morros No Rio Agora todo mundo Quer ser polícia Por causa justamente Da pacificação Nos morros Eles viram a importância Do policial lá Porque a polícia Não subia morro Lá no Rio Porque tipo O gás Quem dava Era o traficante Mas O seu filho Tem que vender droga Saca Era meio que Um ciclo Agora não Agora ninguém Quer ser bandido Não Agora todo mundo Sabe que pode Ter um futuro Os morros Estão tudo cheios De ONG Saca A coisa está mudando Porque a galera Quis mudar lá no Rio Não sei se é por conta Da Copa Dos acontecimentos Mas Lá teve movimento Exatamente Mas Mas Também A população Foi Para a rua Entendeu Questionar Foi Brigar Por conta Existem vários Manifestos Lá no Rio Inclusive Teve um Também Que é muito conhecido Como choque de amor Que as pessoas Foram para a rua Justamente no horário Onde passavam Os programas De crime Foram para as ruas E chegavam Nas ruas E pediam abraço E se abraçavam E mostrando que Porra Aquilo ali Não é o que acontece No morro Na verdade Você tem Muita coisa bacana No morro E só mostra O que é ruim Na verdade Voltando ao ponto Cultura não dá ibope Ninguém quer ver Gente morrendo Matando E trupando E a porra toda Essa construção Do ibope Porque isso rola Em torno também Da história do ibope O cara quer fazer audiência Eu acho que a construção De um modo geral Do imaginário Que a mídia Que a comunicação Coloca Ela foja Na cabeça Da sociedade Tem muito a ver Com Quem patrocina Isso Claro Quais são os interesses Que estão por trás Desse tipo de notícia Por exemplo Por que a gente Prefere notícias Mais ruins Do que notícias melhores Vamos dizer assim Por que isso acontece É um defeito Da humanidade Ou a humanidade Realmente Tem esse lado Perverso E por que a mídia Explora O lado perverso Da humanidade Entendeu A pergunta Que ninguém faz Por que a mídia Explora esse lado Ruim da gente Eu tive Em outro momento Num debate Foi criado O ano passado Aqui Um fórum A exemplo Do que aconteceu Em Pernambuco Um fórum Contra a baixaria Na mídia E houve um debate Com o estado Lá na OAB Inclusive E um dos caras Que foram convidados Estavam Estavam Na mesa Era o diretor De jornalismo Lá do sistema Correio E Walter Galvão Jornalista aqui Conceituado aqui Da cidade E coisa e tal Um cara até Que tem uma visão Filosófica Interessante E coisa e tal Mas Qual foi a explicação Dele para esse tipo De cobertura Por que é que a mídia Cobre esses crimes E coisa e tal Primeiro ele explicou O seguinte Que tudo o que acontece Em via pública Essa é a razão dele Tudo o que acontece Em via pública Pode e deve ser Coberto pela imprensa Essa é uma prerrogativa Que ele acha Que a mídia tem Que a imprensa tem Como se passa É Então Justificando assim Se o cara está morto Na calçada Você pode fotografar E pode filmar Porque é na calçada Está entendendo Agora Se o cara for morto No quintal do governador Por exemplo Não pode Porque lá no quintal do governador É uma área privada Não pode Então Quer dizer Por que que a imprensa Tem essa Não tem essa responsabilidade Na verdade Também Que é uma questão Que a gente já tocou aqui Eu acho que tem a ver Com a formação Dos que passaram Pela escola Lá mesmo na escola Falta um pouco De investir Para que os comunicadores Façam um trabalho Mais ético Mais responsável Mais humanizado As entidades de classe O sindicato dos radialistas Me desculpe a franqueza Mas Os caras Simplesmente Vendem Vendem Registro de radialista Por um Pretenso curso Aí de Ninguém sabe Nem qual é o tempo A carga horária Desse curso Eu soube Da última vez Que esse curso aconteceu Veio um ônibus De De pessoas De outros estados Fazer o curso Do final de semana Isso lembra Da carteira de músculo Na Paraíba Era desse mesmo formato Pô, rapido Pelo amor de Deus O cara está entendendo Aquelas coisas de você Entra na fila ali Que tem uma carteira O cara está no poder Atualizando É Então é o seguinte Não tem controle Não tem controle Por quem deveria controlar Que seria justamente Essas entidades Dos caras Porque se a gente estivesse Num regime sério Num estado sério Talvez até Num país mais sério A primeira entidade Que ia tomar Uma providência Contra esse tipo De cobertura Contra esse tipo De comunicador Era o sindicato Da categoria Para preservar A ética profissional Certo? O cara seria chamado Seria notificado Seria advertido E depois Se ele continuasse A fazer A entidade O sindicato Expulsaria ele E divulgaria Para a sociedade Que aquele elemento Não faz parte Mais daquela 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 corporação Vamos dizer assim Para preservar a corporação Porque hoje em dia Você dizer que é jornalista Por exemplo Você que passou Quatro anos Numa faculdade Ou que fez Rádio E televisão E coisa e tal Até pega mal Hoje em dia Os caras estão Assumindo essa profissão Sindicatos dos jornalistas Também Eu fui diretor Do sindicato dos jornalistas Aqui na Paraíba Não tem notícia De nenhum processo Dentro da comissão De ética Do sindicato Dos jornalistas Procure Ver se aquela Comissão de ética Já julgou alguém Por crimes Contra a ética Humana Contra a própria Ética dos jornalistas Os caras Não tem coragem De colocar Os seus pares Na parede Dizer Meu irmão Que história é essa? Pare com isso Está entendendo? Você está Você está poluindo A nossa A nossa imagem Você está Sabe Atacando a imagem Da profissão Mas ninguém aqui Na Paraíba Tem coragem De fazer isso A gente tem um movimento Que tenta Forçar essa barra Existe um pequeno grupo Que está de olho Pelo menos de olho Nessa questão As denúncias São oferecidas Inclusive Essa ação Contra a Samuca Foi uma provocação De vários movimentos Mas vocês se lembram Que na eleição Passada Houve um problema De intolerância Religiosa Acusando Determinado Candidato De ser envolvido Com as religiões De matriz africana E isso foi explorado Politicamente E os grupos Religiosos Do Candomblé Da Umbanda E da Jurema Que são as três religiões De matriz africana Entraram com Um pedido de ação Lá no Ministério Público Que agora está desaguando Nessa história de Samuca Porque já naquela época Foi explorado E também O próprio Samuca Várias vezes Você vê Quando tem crimes Envolvendo Terreiro Samuca Desce o pau Mas desce o pau Literalmente Com aquela bengala Que ele bate lá No chão Você não vê Você já viu Samuca Abradar contra O bispo O pastor Estevam Eu nunca vi Samuca Falado Qualquer acontecido Numa nera shopping Pois é Que já é um caso Acontece violência Isso é grande questão É de rotina Lá no chão Ele está sempre Noticiando O que é mais fraco Exato É fácil Bater em quem não tem Então eu acho Que é louvável Essa história Repetindo Que é louvável Que o Ministério Público Esteja Sensível Inclusive ele demorou A fazer isso No início O Farina Que é o autor Dessa ação aí Relutou Em mover a ação E ele até disse Nessa audiência Que o Galvão estava Que deu essa justificativa Do jornalismo sensacionalista Que tudo que está na rua Pode ser noticiado O Farina Estava nessa mesma audiência E ele disse o seguinte Olha daqui para frente Eu não vou fazer mais Aquela coisa Do chamar os caras Para fazer um acordo De conduta Eu não vou mais fazer isso Eu vou fazer ação civil pública E essa é a primeira Ação civil pública Nessa área De crime midiático E de crimes Contra a cidadania Pela mídia Certo? Então eu espero Que vá à frente Eu acho que a juíza Se equivocou Na verdade Ela deve ter Algum receio Com relação Ao baronato Da mídia Por isso Que ela recuou Nisso Mas Como a gente sabe Que na justiça Há várias instâncias Eu acho Que isso vai rolar Para frente Talvez ela tenha Até que rever A posição dela E a sociedade Espera Pelo menos Esses grupos Organizados O movimento negro Do qual Eu também faço parte O movimento de mulheres E alguns setores Da religião Ligado à religião De matriz africana Aqui no estado da Paraíba Nós estamos de olho Vamos continuar Cobrando Está certo? E na medida Do possível A gente tem que Boicotar Quem financia Esse tipo de coisa Também E só para dar Uma fechada Nessa discussão No ano passado Nós tentamos Mobilizar Um protesto Público Que é mais ou menos Isso que você falou Que aconteceu no Rio Mas um protesto Público Desses grupos Desses segmentos Do LGBT Que também Que é muito atacado Pela questão Da homofobia E outros segmentos Que chamados Minoritários Para a gente fazer Um grande protesto Na frente Do sistema Correio Ali na Pedro II Interditando o trânsito Com faixas Com cartazes E mostrando Para a sociedade Que pelo menos Uma parte da sociedade Está muito Incomodada E sendo Muito agredida Com esse tipo De comunicador Que a empresa Contrata Ou que a empresa Abre espaço Para essa Comunicação Não nos interessa Por outro lado É bom a gente Também Estar pensando Em espaços Como esse Para a gente Estar também Colocando O nosso lado Da história Porque só tem TV comercial Aqui na Paraíba Não tem TV pública A universidade Que cumpria Esse papel Nós tínhamos Uma TV Universitária Que fechou Infelizmente Agora Eles estão Reabrindo A TV Universitária Talvez Aquele seja Um canal Onde a gente Possa se expressar Com mais Tranquilidade Mas fora isso Não tem Muita opção Mas a sociedade Tem que cobrar Espaços Inclusive Na própria Mídia comercial Direito de resposta Que a própria A própria justiça Derrubou o direito De resposta Hoje a sociedade Não tem acesso Mais a esse direito Se você for agredido Se você for De uma certa forma O seu nome For vilipendiado Na mídia Você não vai O direito de resposta Não cobre mais A sua resposta Naquele mesmo canal Naquele mesmo espaço Naquele mesmo horário A gente perder Essa garantia Tem que entrar Com outra ação Outra história Quer dizer As coisas pioraram Bastante Nos últimos tempos Com a queda Do diploma Também Toda uma questão Relacionada A raiva E tentando também Trazer essas contribuições Tuas Em relação E também Já puxando A importância Disse que você trouxe No final Da participação Social Na participação Civil Nas delimitações E também Em ter mais participação Na construção Do audiovisual Das mídias Aqui no Estado Falar um pouco Também Da importância Desse conselho De comunicação Na construção Dessas Premissas De como Seria vinculado De como Ter a participação E ser mais aberto Também A contestação E aí Ao mesmo tempo Já jogou Outra provocação Que a partir Disso Tudo que a gente Já falou E a gente Já colocou Também De algum Outro Modo Mas se a gente Pensar bem Assim Além dos Interesses Que a gente Já falou Quais seriam Os outros Interesses Da mídia Mesmo Em vincular A violência Mesmo Em vincular Os processos Violentos Queria que cada um Fala um pouco Do que acha Disse aí E também Já falam Também Da importância De a gente Criar Esses canais De participação Social Então Falando Primeiro Desse último Ponto Que tu tocou Aí Que é Sobre A questão De como É que a gente Se apropria Desses discursos Da violência A gente Está ligado Que a mídia Ela é Um espaço De dominação Simbólica Mesmo Tipo Tudo que a gente É Ou parte Do que a gente Tem de cognitivo De pensamento Simbólico A gente Conseguiu Através De uma mídia E cada vez mais Hoje a gente Tem um dia De hoje Graças As tecnologias Digitais E as redes A gente Tem um dia Hoje Se for parar Para estudar O que a gente Viu O que aconteceu Num dia Hoje Em relação A informação Você vai Passar um mês Estudando E não vai dar Conta da quantidade Informacional Que a gente Tem disso Mas sobre Essa dominação Simbólica Mesmo Que a mídia Impor Na gente A gente Pode fazer Dois recortes O primeiro Recorte Eu vou fazer Um recorte Da década De 80 Que é um recorte Que a gente Cresceu Assistindo Filme norte-americano Desenho norte-americano Que nada mais é Do que bombas E bombas De violência Até eu estava Comentando Esses dias Que a gente Durante a década De 80 Assistiu Muito O Rambo 2 Que você pode Ver que Rambo 2 E Rambo 3 Não passa mais Porque é justamente Quando o Stallone Se alia com os afegãos E depois os afegãos Viram os maiores inimigos Dos Estados Unidos Saca Você tem no mesmo filme O herói norte-americano O símbolo do poderinho Bélico Que é Que é O Rambo Lá com Sua machine gun Derrubando helicóptero Tá ligado E do outro Você tem o próprio Osama Bilade Parceiro do Rambo Saca E tipo Isso passa despercebido A gente acaba Digerindo isso E acaba ficando Dentro da gente Dentro do subconsciente Outro exemplo Que eu quero trazer É o exemplo Dessa ressignificação Mediática Que acontece hoje Aqui no estado da Paraíba Onde a gente tem Duas organizações criminosas Que são reflexo Muito maior Desse tipo de violência Que a gente tem Os Estados Unidos E a Al-Qaeda Eu nem sabia Que eu era tão A gente A população Que teve acesso A esse tipo de informação Acabou Criando um conceito Criando um conceito E criando E criando É ressignificando Você criou Os caras que são ruins Que são violentos Que esquartejam Que mata Que odeia americano Que é o pessoal da Al-Qaeda E você tem os americanos Que são os galeguinhos Que são os caras Que estão com envolvimento Que outro tipo de jogar Mas também são tão ruins Quanto Mas você pode ver Que são duas bandeiras Que hoje na Paraíba É um negócio Que causa medo Porque é uma Ressignificação Mundiática Brutal Aí eu falei Em dois pontos Eu vou trazer um terceiro ponto Eu faço parte De uma ONG Chamada Paraíba Ela tem 18 anos Dentro do Terceiro setor Como Entidade civil E a gente está Fechando um projeto Que foi o Pontão da Caatinga Onde a gente capacitou 120 jovens Em linguagem audiovisual E esses 120 jovens Fizeram 52 vídeos Saca? E tipo Isso é responsabilidade social Saca? E por que? E por que a mídia Não se liga Saca? O lugar do protagonista Onde você vê a galera Mais marginalizada Como protagonista É no Somuca Duarte E você só vê Um fragmento disso Só vê a galera Mostrada como criminosa E tal Mas o que levou Aquele sujeito Cometer o crime? É porque ele é ruim De natureza mesmo A índole dele é ruim mesmo Ou você tem Uma série de problemas sociais Que a mídia Fecha o olho Porque tipo Ela mesmo que explora ele Tá ligado? São Eu acho que tem um fato Tem um fato assim Que tem que ser abordado Nesse assunto Que João Pessoa Nunca esteve tão violento Como está hoje em dia E como a mídia Passa isso tudo Deixa o cidadão Cada dia também Mais preocupado Porque ao invés De informar um fato Eles transformam No filme de terror E ao invés De estar tentando Criar uma mobilização Para tentar Ter um cuidado maior E tentar vencer Essa violência Os caras não É como o Irã falou Os caras estão transformando Deixando o pessoal Na ignorância Transformando herói Aliás bandido Em herói Que está na nossa Estadua E aquela história também Que é interessante Qual é o argumento Que a mídia Agressiva Usa a favor dela A gente está aqui hoje Mostrando esse tipo De violência Para que a sociedade Tome as suas medidas Descabe viver Aí eu pergunto a vocês A gente já vive Nessa rotina Há o que Uns quatro anos Ou mais Vocês acham que melhorou Ou a mídia deles Ou o que eles produzem Lá melhorou E para a gente Não melhorou em nada Entendeu Só pegando assim O meio do caminho Vamos continuar aqui Na estiga Mas aí tem uma galera Comentando aqui já Só para alimentar o debate Fala que Não se identificou aqui Quem colocou O interesse em promover A violência É o próprio financiamento Dos programas E que quem mais Financia a SAMUCA São empresas de vigilância Da cidade E aí tem um E aí essa mesma pessoa Coloca Precisamos pressionar Os patrocinadores Dos programas Vincular negativamente Suas marcas E esses programas Justiça A onda disso tudo É porque Tem até uma lei federal Que se você patrocinar A cultura Você ganha Incentivo Desconto imposto E os empresários Às vezes nem sabem disso É estar ali Incentivando o crime Os caras são tão ignorantes Que acham aquilo Que todo mundo está assistindo Está veiculando Uma imagem boa Para a marca Que não está Ninguém está assistindo ali Porque a Narciso Está oferecendo tecido Em dez vezes Né Está vendo O lençol da Narciso Enrolado No corpo Lá ensanguentado No chão É É É É Anunciar o teu clube Ronda Aí depois São Lucas disse Pô a moto preta Está passando Matando todo mundo Quer dizer O cara não tem nem ideia A gente pode Se a gente É mais ou menos Por aí É Se a gente pegar também Que falaram Que desse aumento É a violência Nos últimos quatro anos Eu acho que também É mais ou menos por aí De três a quatro anos Que surgiu Assim o veículo Que também é um veículo Muito popular De comunicação Que começou Sob a tutela Do Walter Galvão Que é o diretor De jornalismo Na TV Correio Hoje Que foi o Jornal Já O Jornal Já Que é outro elemento De comunicação Que tem outro Baratinho 25 centenas Tem mulheres nuas Com sangue É Mulher nua Sangue É Combinação perfeita Tem tipo É totalmente A pólvora e o fogo Aí você vê Que também são Nesses mesmos Três, quatro anos Que Samuca Duarte Começou na TV Arapuã Não, na verdade Começou na TV Miramar Que era uma concessão pública Ele começou na TV Miramar Que era uma concessão pública De TV pública Daqui a pouco Ele sobe um pouco Vai para Arapuã Daqui a pouco Está tomando lugar De Jota Júnior Na TV Correio Por conta desse Showman Que ele é Showman Tipo, eu tive contato Com essas duas pessoas Para jogar na cara deles Algumas verdades Tipo, como agitador cultural Como pessoa Que se dá incomodada Eu joguei Algumas verdades Para o Walter Galvão Uma delas foi Que se A galera do Do sistema Correio Também trabalha Junto com o judiciário Ali Porque eles já emitem A própria sentença Do condenado Já condenam Meu irmão Não quero saber Meu irmão Você está preso É bandido É marginal E a Samuca Duarte Foi Ele disse Que não era sensacionalista O exemplo que ele deu Imagina só Se uma letra Entra na casa Do seu pai Dá um tapa Na sua mãe Uma facada Na sua voz Para o seu irmão O que é que você faz E depois dizem Que eu sou sensacionalista Isso foi a fala dele No mesa Que teve na universidade Você quer sensacionalismo maior Porque a morte Daqueles meninos Que tiveram No cruzamento Da Epitácio A morte daquela Rebeca Eu acho Uma que teve Que foi encontrada Em Jacarapé Que eu me lembro Como hoje Que disseram Não, a gente não Vai descansar Babá Aí botava um fundo Uma música evangélica Ou era católica Eu não me lembro bem E assim São coisas Que a rotina é tão engraçada Que até falando Desse negócio De patrocínio E tal E programa Os caras apresentavam As mortes Aí ele olhava Para a câmera E dizia Eu estou indignado A paraíba Clama por justiça Não sei o que E na mesma hora Ele parava Mas o seu filho Tem que ter fraldas Baby Roger Porque não sei o que Eu achava muito interessante Que era como se fosse Dois personagens Ali ao vivo Ele estava clamando Por justiça E automaticamente Ele já parava E dizia Agora é o take É a chamada Vamos falar Do nosso produto O que eu vou questionar É o seguinte Por que caçaram O diploma de jornalista Por que? Porque o que vale É o caba Botar um caba Bem ignorante Para falar Para o povo Deixar o povo Mais ignorante Porque é isso Que faz a política Porque o cara Que tem acesso A informação Não vai votar No Emerson Machado Para vereador E o cara Pois é Exatamente Ninguém vai votar No Emerson Machado Para ser vereador E aprovar a lei Mas é bom É bom falar aqui Você falou do deputado Torrente Sopão Mas é bom se ligar Que o bicho Tinha um sistema De comunicação De comunicação livre Ele tinha um dos melhores Pontos da cidade Com uma visibilidade E um acesso enorme Ele era um Mídia livrista Que utilizou aquilo A seu favor Saca? Exatamente É bom a gente também Ter isso claro Ele também tinha um espaço Tinha o seu falante E através dessas difusoras Ele sobe se fazer Né cara? Ele sobe chegar E sobe cair É sobre cair Porque é imaturidade Cara Você dê poder Para uma pessoa Que você sabe Quem ela é Saca? Isso meu pai E meu avô Já falavam Quando era pequeno Saca? E é o que acontece Com essa galera A galera tem poder demais E é um poder mediático Que acaba estragando A identidade do povo paraibano Velho O paraibano não se reconhece A gente acaba Acaba se vendo Através da violência Tipo O povo paraibano É uma coisa linda Velho E não mostra o povo paraibano O protagonismo do povo Da galera das classes Marginalizadas O pessoal que mora na periferia É uma imagem completamente distorcida Quanta coisa boa a gente tem Nas periferias Eu questionando muito Na cultura E o programa de Samuca Duarte Leva cultura Na verdade Na sexta-feira Tem um ao vivo Exatamente Aí levam as bandas Para lá E tocam E a galera Vai em peso Da comunidade O cara é um popstar O cara é o popstar Do crime O povo para cortar o cabelo Fica a pressão E tudo certo Exatamente A identidade Que é uma coisa Que o poder público Que tem que dar Aí o cara dá E já leva a fome Do bonzinho Da história Ele não é vilão Existe uma confusão grande De papéis E essa mídia convencional Está muito misturada Com outros Outros setores E outros poderes Da sociedade Na verdade A gente não sabe Até onde a mídia vai Nem até onde O poder público vai Quer dizer Existe uma Sabe como é que é Uma promiscuidade Entre esses setores Que é muito ruim Para nós cidadãos Porque você não sabe A quem recorrer Na verdade Você vai para Ah eu vou reclamar Do buraco da minha rua Liga para a rádio Certo Porque o governo Não adianta ligar para o governo E as vezes a rádio Faz a reclamação Mas está comprada Pelo governo Quer dizer Aquela coisa Que você não sabe Como funciona Eles deixam agora Os números particulares Do telefone Não Para liga Vem para mim Eles tem esquema Já tem os repórteres Para ligar Já liga para Emerson Machado As vezes O criminoso Chega primeiro Que é a polícia Como é que pode O cara já está esperando Lá na Já está Emerson Machado Escondido Atrás da moita Antes da polícia Chegando Chegando Que valor é esse É muito suspeito É igual Que aconteceu O crime ao vivo Faz uma pergunta Para todos O cara na frente Quando o bandido Está atrás O cara Você é isso Você é aquilo Quando deu um tiro Lá no cara ao vivo O repórter Ai meu Deus Só estou logo a franga Né velho Porra Então Tem um fenômeno E tem ainda Boatos que dizem Que isso aí Foi meio forjado Né Isso Que o cara não morreu O cara não morreu O cara que levou os tiros Né Enfim Que caso seja comprovado Vai ser o cúmulo Do absurdo Né Enfim Esse é o famoso factóide Tem outro fenômeno De jornalismo Que é o seguinte A maioria dessas coberturas Elas se baseiam Não quando é assim Ao vivo E coisa e tal Mas essas mais da mídia impressa Elas são Pode olhar Que aquele noticiário É todo baseado no BO Que o policial fez Que o delegado fez E coisa e tal Então a reportagem policial hoje Nada mais é do que uma Uma literatura do BO Vamos dizer assim Tá certo É uma coisa que você pega o BO E transforma numa Numa peça Né Literária Jornalística E coisa e tal Então isso já é um problema Porque o jornalista Ele não atua de forma Ah Eu vou fazer uma notícia Sobre o crime Não Ele vai fazer Uma versão do BO Certo É a versão do BO A versão da polícia A versão oficial Da coisa Ele não escuta Os caras que estavam Ao redor da cena do crime Só escuta o policial E alguém da família do morto Mais ou menos isso Né Então esse é o problema Agora eu queria voltar Uma coisa que tu falou Que eu acho que é importante também É esse processo de Al-Qaeda E Estados Unidos Na minha opinião O que ocorreu também Foi uma espécie de globalização Certo Desse fenômeno De violência E em relação ao Rio Porque a gente mira muito o Rio Porque o Rio Tem aquela coisa de ser o Rio É a primeira capital do Brasil Uma cidade que a população Foi contra Sim Não Mas eu estou falando isso Porque é o seguinte A gente é muito acomodado A gente se acomoda Tem uma lenda aqui Que precisa ser provada É o seguinte Depois que ocorreu A pacificação dos morros No Rio O crime chamado organizado Parece que espalhou-se E veio muita gente Para o Nordeste Então se organizaram e desceram E desceram Na verdade essa ponte já existia Vamos dar uma chegada Nos interiores Então eu vejo muito Essa coisa de Al-Qaeda E Estados Unidos Como também uma exportação De gangues Que ocorriam nos Estados Unidos Também há um bom tempo atrás Que a gente via Nos próprios filmes americanos As gangues Do Brooklyn Se matando Um esfaqueando Um atirando no outro Aquela coisa da mafiazinha Da mafiazinha da periferia Tem muito isso Que é uma exportação Também desse modelo De organização criminosa E exportação De uma violência Meio que estandartizada Pela mídia também Que aproveita As marcas Porque a Al-Qaeda É uma marca Estados Unidos É uma marca Uma grife criminosa Então eu acho Que tem muito isso De globalização Desses modelos Que infelizmente As sociedades Locais Elas não conseguem Reagir a isso Porque a gente sabe Que a nossa Ainda E felizmente A grande maioria Da nossa sociedade É uma sociedade Ainda Pacífica É uma sociedade De certa forma Que Não 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 referenda Criminoso Está ligado Então eu acredito Muito mais nesse lado Agora o problema É que esse lado Da sociedade Não tem visibilidade Na mídia E fica difícil Porque a gente fica achando Que bandido É o É o artista Da vez E coisa E tal Mas eu acho Que tem muito Dessa exportação De modelos De criminalidade Também Massa Aí só para a gente Segurar um pouquinho O debate E também trazer Mais participação Na galera O que a galera Está falando aqui Tem alguns assuntos Que estão batendo Eu vou trazer Para provocar a gente A irmã A irmã Ferreira Também comentou Aqui Que como a gente Já tem colocado Isso não é de hoje Na mídia Na mídia brasileira Isso já vem com o tempo Já a violência Sempre existiu Na mídia De uma forma geral Nas mais diferentes maneiras Desde Da antiguidade Até Mais hoje A internet E aí Eu trago um caso Também Que É o próprio caso Da ditadura No Brasil Anos antes Nos anos 50 Afinal dos anos 50 Havia toda Uma construção Da figura Do militante A guerra Contra os comunistas Que eram os terroristas Então Toda essa maneira Acabou legitimando Também o golpe de 64 Então a mídia Também participou Desse processo De legitimação Da figura Dos militantes Que eram terroristas Que queriam Que eram comunistas Que ameaçavam A ordem Do país Então a mídia Desde aí Até de antes E aí tem duas perguntas Que algumas perguntas Mas aí desse assunto Tem uma pergunta Que o Pedro Daniel Faz Especialmente Para o Abraão Acho que já deve ter Alguma coisa sobre isso Para o Daniel Que estava com a gente Programa passado E ele fala assim Pergunta para o Abraão Qual a relação Desses programas Que a gente tem conversado aqui Com os folhetinhos Do século XVIII Aí ele coloca aqui O povo sempre gostou De ver esses dramas Não seria apenas A continuidade E uma tradição Nos novos meios De comunicação E aí ele joga Isso aí para o Abraão E depois também O Bessol Também até faz um Não é Bessol não Que foi isso aqui Acho que é Não sei quem é Que está com o link aqui Fala para assim Gostaria que Abraão E Diego Comentassem sobre a qualidade Do ensino de comunicação social A formação aí também Em relação a isso Porque a gente está São formações Que a gente está Equipamentos Que a gente tem A formação para isso Mas que formação está sendo dada Em relação a isso Então Sobre Pedro Pedro falou dos folhetinhos Do século XVII Mas se a gente for Analisar a violência Como um espetáculo A gente pode puxar Para a Roma Antiga Pode puxar para o Egito Porque Esse trato do ser humano E a violência Isso é algo Que vem aí Dos primórdios Até em pintura supeste Mesmo se a gente for Analisar direitinho Você vai acabar Encontrando Pensando que a morte A morte e o sangue A morte e o sangue Vai estar lá Mas A grande história do mundo É a morte e o sangue É violência É a guerra E tal E tipo A gente vive hoje Numa sociedade Que tem um nível De informação Que já dá para Dar um passo Sendo bem Darwiniano Ou darwinista A gente poder Dar um evoluído Em vez de estar Praticando esse tipo De cultura Da violência Essa cultura Do sangue Essa cultura Altamente Deplorável Para A figura humana Mesmo E começar a partir Para uma cultura De paz Uma cultura livre Uma cultura Em vida comunitária Mas Sai nessa carniça Mas Sobre essa história Da tradição É uma tradição sim Se a gente for pegar Historicamente A gente tem Esses frutos Desde o início Do rádio O PF Falou na década De 50 Mas na década De 50 A gente não tinha O sistema De comunicação Ainda unificado A gente tinha O rádio Já se estabelecendo Com 30 40 anos E estava começando A televisão Lá nos anos 50 E a televisão Nessa época Era mais interessante Porque Ela não utilizava Videotape Era ela Feita ao vivo E isso sendo Ao vivo Nas praças E ela sendo Feita ao vivo Tinha outro Outro elemento Que era bacana Você não tinha Cabeça de rede Você era A rede De sua localidade Ou seja Recife tinha Sua televisão E o conteúdo Que era vinculado Era um conteúdo Completamente Pernambucano Se você tinha Uma TV em Fortaleza Tem sua identidade As pautas nacionais Eram vinculadas Semanas depois Que era pelo processo De Película mesmo É foda Então Para fechar A pergunta Sobre o curso De comunicação O curso De comunicação Hoje Da Universidade Federal da Paraíba É um reflexo Da mídia Que a gente tem Hoje O curso Que volta As pessoas Ou Para esse mercado Do lado negro Da força Não com Um tom pejorativo Mas seguindo O que Os jedis Falam Esse lado Mais problemático Mesmo Da coisa Ou para o lado Do extremamente Acadêmico Você não tem Um contraponto Ou você vai Para esse mercado Ou você vai Para a academia E vai virar acadêmico Você Não tem escolha E o que Eu fico mais surpreso É a quantidade De estudantes Do curso de comunicação Que tem Samuca Duarte Que tem Anacleto Reinaldo Que tem Que tem Esses caras Como referência Saca Isso é o que Me deixa mais chocado E acham bonito O que eu fico De cara Assim Que eles acham Isso O supra sumo O supra sumo Da qualidade De televisão Não sou nunca Duarte Vemos e convenhamos É uma bela merda Então o susto Que eu tive Quando entrei Na academia Foi O quanto foi comum Encontrar pessoas Achando normal Que a mídia Maraigana Do jeito que ela está É É algo normal Normal é assim mesmo Dar audiência Dar audiência é bom Não existe Não existe Cuidado Ou uma parcela Para entender Que tudo que você Tem um significado Em relação ao curso Mesmo Foi bem tranquilo O desandar O desandar Do curso É um curso Realmente Se você não se ligar Muito Você vai ficar Meio nessas duas Essas duas linhas Ou você vira Um professor acadêmico Ou você vai ser Mais uma peça Desse formato Que já é Meio que implantado Mesmo Infelizmente Eu sou um profissional Audiovisual Meio fora disso Eu consegui Pelo menos Me divertir Eu acho interessante O seguinte Pelo menos Hoje eu trabalho No pós-TV Que eu me divirto Acho muito mais Responsável Para quem A gente Acho que um lance Interessante É que vocês terminam O curso Que hoje tem o que? São quatro anos Quatro anos Quatro anos Aí alguns Já se capacitam Inclusive em outras línguas E etc Aí o cara vai Para a emissora De Sambuca do Ar Apresentar morte Porque existe Essa capacitação Dentro da comunicação E do jornalismo Onde geralmente E outra coisa Que eu acho Se você parar Para analisar Beleza A gente tem hoje Um veículo Carniça Vou dizer até assim Da maneira popular E existe hoje Um Vamos dizer que Acabo Branco Tem a Ou seja Outra rede Que não demonstra Tanto essa visão Agora São perfis São perfis diferentes Agora Eles trazem O pessoal de fora Sabendo que aqui Tem gente Capacitada É um outro lance Que assim Às vezes eu fico Me questionando Porque Não é A Globo Porque Aqui mesmo Na TV local Tem muito cara de fora Muita gente de fora E é notório isso Agora sabendo que aqui É É O que acontece Na verdade Nesse lance É mais um lance Intercâmbio E de cuidado Porque A Cabo Branco Hoje em dia Tem um perfil Muito parecido Com o perfil Da Globo do Sul Então como eles Nesse momento De mudança A segurança Que eles estão Tentando ter Trazendo pessoas De fora Para deixar o terreno Aparentemente É isso Deixar o terreno Muito mais tranquilo Para futuramente Estar colocando pessoas É o que eu acredito E espero que aconteça Mas realmente É notável Hoje como Outros Outros A TV Cabo Branco Até a Tambaú mesmo Estão Não é mais paraibano Comandando Saca Então tem um problema Será que é a academia mesmo Será que os profissionais Não estão tendo cuidado Ela foi também Para Para a TV Para a SBT Nacional Que é a Raquel Cheira Zano É Que já era de fora E aí Pegando aqui Mais algumas contribuições Da galera Que Maíra falou aqui também Maíra Medeiros Também que está acompanhando a gente Que faz parte da comunicação Aqui também Diz que o público De baixa renda Por não ter condições De ir ao circo Tiane Se agradaria De ver o circo Na TV Só que ao mesmo tempo Ela falou Então tem muito questionável Esse discurso Na medida em que Entretenimento é uma coisa E jornalismo é outra E aí a gente pensar Essa relação E aí Beisola também Que está aqui ao nosso lado Também faz uma contribuição Poética Dizendo que o UFC É luta entre gladiadores A Lena É o coliseu É o coliseu Mediático E a gente vê até Que realmente é interessante Essa questão da violência De uma coisa meio bárbara Até na mídia Na mídia Hegemônica Porque a gente está tendo Reality show Até de Vale Tudo De MMA Na verdade Vale Tudo É MMA E é interessante Não querendo criticar Tudo que é vinculado Mas é interessante Que um discurso Que se tem também No UFC No MMA É que é o que salva Bandidos Salva criminosos Ah não Eu era um criminoso Eu era um bandido Eu virei lutador de MMA E agora minha vida mudou E tal E isso também é vinculado É comprado como um drama Dramas individuais De superação Em forma de luta De uma luta Que é regularizada Que é sistemática Que tem regras Que tem um juiz E que aqui a gente vai ter Um controle disso Então até que ponto Também é uma forma De a mídia cada vez Se alimentar De um controle social Pois é E agora tem algumas Porque saiu muita pergunta Aqui para o Dalmo também Então a gente pode Segurar Um pouco E aí tem umas perguntas Para o Dalmo aqui Uma delas é Qual o papel Ele pode juntar tudo isso Numa resposta só também Qual o papel Das rádios comunitárias Na produção Na produção De informação Contra-hegemônica E aí a gente fala De mídia hegemônica De como está sendo vinculada E como é que a gente pode Nesse esforço também Político De estar atuando Junto com uma produção De informação Contra-hegemônica E aí o Pedro Daniel Também pergunta aqui Para o Dalmo A partir da produção De participação social Da produção De um movimento Contra-hegemônico O cachorro agora Se manifestou Qual o papel Qual o papel Qual seria então Dalmo Assim um papel De um conselho estadual De comunicação Diante da emergência Desse tipo de programas E o que é que se tem feito Na Paraíba Para efetivar Essa instância De controle social Controle social É a relação Que é vinculado A gente poder ter Essas ferramentas Como você mesmo falou Chega de uma maneira Que a pessoa Às vezes que é vinculada Nem sabe Como está sendo vinculada Como está aquele processo Não sabe o que está acontecendo E aí Queria que você Tentasse refletir Um pouco sobre isso Ok Antes das respostas Diretas Primeiro Queria comentar um pouco A história do folhetim A mídia Ela foi se aprimorando Com a sociedade Vamos dizer assim Com os processos Tecnológicos E tudo mais A imprensa mesmo Dizem que ela nasceu Naquelas gazetas Que os caras Começaram a rodar Nos portos ali da Itália Da Europa O que eram as gazetas Eram folhas impressas Para anunciar Mercadorias que chegavam No navio E coisa e tal A imprensa teria nascido Com essa função Você vê a função Da coisa De vender E coisa e tal O folhetim É uma coisa mais Vamos dizer assim De entretenimento Então hoje Tem um cara aqui Em João Pessoa Meu ex-professor O Elton O Elton Pereira Que ele disse Que esses programas Eles não fazem realmente Jornalismo Eles fazem um híbrido Entre programa de auditório E programa de humor Também Porque eles Eles tem aquele humor Negro Entre aspas Que eles Ficam brincando Durante a apresentação Daquelas notícias horríveis Não E assim No alto e dó Tem Samuco Duarte Tem assim Irreverência E não sei o que Sabe assim É o slogan Da propaganda Da figura dele Irreverência é um adjetivo E qual o tipo de informação Que ele transmite Com irreverência Com irreverência Então tem O jornalismo Em si Passou por esse processo De hibridação Vamos dizer assim Hibridação De formato Tá certo Então já Hoje em dia Eu já não Já não classifico Muita coisa De jornalismo Para eu dizer Que aquilo é jornalismo Eu tenho que Eu sou bastante Criterioso E nem tudo Para mim Então esses programas Sensacionalistas Do meio dia Faz muito tempo Que deixou de ser Qualquer modalidade Não é com certeza Jornalismo policial É uma coisa Que transcendeu Se transformou Num teatro Macabro Do meio dia Horrível E que fica agredindo A cidadania E a consciência Das pessoas O tempo todo Essa é a visão Que eu tenho Dessa programação Aqui Aqui na Paraíba Ainda Infelizmente A questão Do controle social É a seguinte Foi Foi falado No início Do programa Que a Constituição Paraibana Já tem Uma Cláusula Que garante O funcionamento De um Conselho Que esse Conselho Seria composto Por parte Do governo E parte De entidades Da sociedade Civil Esse Conselho Nunca foi Efetivado Ele está Previsto Na constituição Teve uma época Que um deputado Do PT Inclusive O Chico Lopes Tentou Formalizar Mas ele Não saiu Do papel Inclusive Ultimamente Nós tivemos A notícia De que Aquele projeto De lei Havia Desaparecido Inclusive Dos anais Da Assembleia Legislativa Para você ver Como é a coisa O interesse Nessa Pauta Mas Recentemente Eu soube Que o projeto Foi resgatado Que existe E que agora Ele precisa ser Reformulado E o problema É o seguinte É o governo Executivo É o executivo Que tem que mandar Uma proposta Desse conselho Para que a Assembleia Legislativa Regulamente O conselho Estadual De comunicação Social Por que A gente está Discutindo isso Porque Aconteceu A Confecon Há dois anos Atrás Não é Alexandre Aquela Conferência Histórica De comunicação Que já era Uma pressão De dez anos Ou mais Desses movimentos Sociais De fazer uma conferência Sobre comunicação A conferência Existiu Nós aqui na Paraíba Inclusive Participamos Da organização De uma conferência Municipal Aqui em João Pessoa De uma conferência Em Campina Grande E depois De uma conferência Estadual Aqui na Paraíba E esse processo Foi se somando Se somando Se somando Só que O que se saiu Da Confecon Foi muita proposta Muita pauta Só que Poucos governos Estaduais Implementaram A Bahia É um exemplo Agora Constituiu O seu conselho Recentemente Mas parece Que é o único Até agora Que tirou do papel Rio Grande do Sul Também Então pronto O que acontece É o seguinte Eu acho que Aqui especificamente Em João Pessoa A gente está pressionando Também no nível municipal Para ter o conselho municipal É que as entidades Que lidam Com essa Temática E as outras Entidades Que se sentem Mais 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 Vulneráveis Em relação A mídia A comunicação De um modo geral Na verdade Toda a sociedade Sofre por esse processo Porque A gente entende Que a comunicação É um direito Igual a saúde Igual a educação Certo Igual a transporte público Está entendendo Precisa ser tratada Desse jeito Mas enquanto a sociedade Não cobrar Dos caras Que estão na assembleia Do senhor governador Do senhor prefeito O conselho Não vai sair do papel E não adianta Só montar o conselho Não Primeiro Os caras Que vão para o conselho Tem que ter responsabilidade social Tem que ter vontade E tem que ter E tem que ter noção Do seu papel Dentro do conselho Porque eu participo De uns dois conselhos Aí no nível estadual E eu vejo Que a coisa Não anda muito Porque a gente acha Que chegando no conselho Vai resolver as coisas Mas no final A gente decide Muito pouco ainda Dentro dos conselhos Esses conselhos Constituídos pelo governo O importante mesmo É manter a sociedade Mobilizada Reclamando os seus direitos E comunicação É um direito Não é um dever Não é uma propaganda Não é um chocolate Que se oferece É um direito nosso De você É como você poder pegar O ônibus Que você quiser pegar Na porta de sua casa É você ter direito A uma estrada Boa sem buracos Ou seja Ter direito A banda larga Ter direito A canais De comunicação TV comunitária Rádio comunitária E aí respondendo A questão da TV comunitária E da rádio comunitária É que Na Paraíba Infelizmente A gente tem poucas emissoras Que a gente pode chamar De comunitária De verdade Porque o princípio Da rádio comunitária É que ela tenha Um conselho comunitário Formado por gente Que mora na comunidade E esse conselho É o que vai decidir A programação Da emissora E a maioria delas Na Paraíba Está na mão De terceiros De laranjas De gente ligada A político De gente ligada A empresários E não são Não são rádios comunitárias Infelizmente Abraço A entidade Da qual a gente participa A Fabiana Que também está aqui Nos acompanhando Mas Abraço Tenta fazer Dar essa diretriz Para essas rádios Inclusive tem uma ideia De que Abraço Ela crie um selo De qualidade Para rádios comunitárias Seria um atestado De que aquela rádio Realmente passa por esse princípio De conselho De controle social E que ela atende As necessidades da comunidade Não é uma rádio Disfarçada de comunitária É realmente uma rádio A serviço da comunidade Então eu acho que é por aí Que a gente consegue Ir pressionando E ocupando Essas brechas Que o Estado Que o poder público Dá Oferece Para a gente estar Ocupando Porque se não ocupar É tipo o MST Tem que ocupar E resistir E produzir Porque senão A gente vai ficar ouvindo A história de Samuca Vai ficar ouvindo A história De Roberto Marinho Vai ficar ouvindo A história Dos donos de rádio E de TV E a nossa história Nunca vai aparecer Na telinha A nossa história Nunca vai para o ar E nunca vai virar Nem folhetim Nem jornal diário Infelizmente Então aí Pegando aqui Até para esquentar o debate Eu vou passar para outro tópico Para a gente pensar Mais algumas coisas Mas trazer umas reflexões aqui Que o pessoal vem comentando Uma pergunta interessante Para a gente refletir O controle remoto basta? Será que o controle remoto basta Nessa situação de Eu assisto ou não assisto? A gente tem o dever De escolher o que a gente quer Ou não quer ver Então as pessoas podem fazer O que quiser E aí só para a gente voltar Com provocação Maíra coloca aqui O pior nessa história É ver que as TVs públicas Funcionam mais em função Do setor privado Do que do público E aí também Perde-se um pouco Até da sua função social Se você for colocar No horário Outros canais Estão passando violência Então você vai escolher Qual é o mais engraçado Qual é o mais simpático Ou é isso Ou é aqueles que Da igreja Que o cara tem que depositar Uma grana Para salvar sua fé Eu vou andar Com o meu cachorro É melhor Sobre a TV Sobre o sistema Descomunitário De televisão De televisão De rádio difusão Como um todo A gente também tem A Lei do Cabo Que deixa um canal Aberto Para a TV comunitária Se eu não me engano Daqui da Paraíba É o canal 5 da NET O nome da TV É a TV Ponta dos Seixas Que fica localizada No bairro do Zé Américo E a programação Está baseada Exclusivamente Em passar Ou alguma coisa Sobre a Associação Dos Policiais Militares Da Paraíba Ou algum pastor Pregando a palavra do Senhor Amém Sobre também A TV Pública Que foi que o Maíra Provocou aí A gente tem Na Paraíba Uma TV Pública Que vale a pena A gente Se destacar Porque ela Funciona de verdade Eu acho massa Que é a TV Itaralé Lá de Campina Grande Que a gente Falou que A gente não tem TV Pública Massa Mas a gente A gente tem Uma TV Pública Que funciona Mas ela não é pública Ela é de uma fundação É de uma fundação Mas acaba Está dentro do escopo Da TV Pública Está dentro da TV Cultura Está ligada A TV Cultura A plataforma é bacana É uma plataforma Que tem um diferencial Aqui em João Pessoa A gente tem a TV Cidade Que é uma TV Pública Do município Que eu tenho lá As minhas críticas Mas eu não quero Catecer Porque tipo Não cabe agora Não cabe Mas tipo É questão Só para não se conceitual E também A gente tem A TV UFPB Que tínhamos A TV Ela está para Itanoar agora Em abril A gente tinha A TV A TV UFPB Que era a TV Miramar Que era a TV Universitária Que teve Um rolo aí Com as fundações Da vida E acabou Sendo perdida Que hoje Essa banda Que era destinada A TV Miramar Que ficou muito tempo Sendo o berço Do nosso Famigerado Samuca Duarte Ela hoje Está na mão Do igreja E o pastor É o cara Que cobra 50 reais Pelo cartão Eu acho que está dando Um pau aqui no vídeo Está rolando Estou como se fosse A câmera Dá para ouvir Quem está falando Ou não É só o vídeo Que está Pouco padrão Está meio stop motion Aqui por enquanto Mas Então vamos com o som Eu acabei perdendo Eu acabei perdendo Uma linha De raciocínio Mas enfim Voltando A TV Miramar Que era Essa concessão pública Era o canal 16E Acabou Está na mão Do pastor Lá Do Valdomiro Santiago Se não me engano Que é o cara Que faz espetáculos Maravilhosos Assim Com vários Aleijados E placas Sendo levantadas Eu assisti Um show Um espetáculo Desse Sobre Sobre O Valdomiro E tipo É um negócio Que é um cascata Cara Assim Você vê E sabe Que é um cascata Velho E Eu acho Demoníaco Velho É engraçado isso Que é uma contradição É demoníaco O que essa galera Faz com a concessão Pública de televisão É demoníaco A galera Utiliza Como dominação Simbólica mesmo Sem querer Sem querer Aburguesar o debate Mas é a dominação Simbólica mesmo Que acontece Está rolando agora Imagem e som E aí Tem uma coisa Que já Para Alguém Quer fazer mais um comentário Nessa área Fala aí Em relação Justamente A questão Vamos sair um pouco Da Discussão Da violência E coisa e tal E também discutir A ocupação Religiosa Nas TVs Recentemente A empresa Brasil De comunicação Ela tem um conselho Que foi criado Há dois anos Eu acho Há pouco tempo E esse conselho Decide um pouco A programação Da EBC Que é a TV Pública E rolou uma discussão Sobre Há muito tempo Atrás Havia um contrato Entre a igreja Católica E depois Também um contrato Com a igreja Uma das igrejas Cristãs Mediática Aí o conselho Depois que foi instalado Questionou Uai Por que que só tem Essas duas religiões Com esse espaço Generoso Na TV E houve uma discussão E recentemente Houve uma consulta Pública Para saber O que é que a sociedade Brasileira Pensa De uma TV Pública Que dá um espaço Só para duas religiões A discussão lá Que está agora É a seguinte Ou abre para todas E aí você Cria um espaço Igualitário Para pelo menos A maioria As grandes Vamos dizer assim Organizações religiosas Ou então Você tira a religião Da programação Aí entrou A discussão Cultural Porque o Brasil É um país católico Aquela história toda Que a gente já conhece E coisa e tal E o pessoal Não se permite Analisar também E perceber que Numa sociedade Minimamente moderna Existe o conceito De laicicidade Do Estado O que é isso É você O Estado Ele não pode Professar Nem proteger Nem Privilegiar Nenhum tipo De profissão Como é que chama De Denominação religiosa Ele não pode estar Vinculado a nenhuma Religião Porque o Estado É uma coisa pública E aí Você vai estar Fomentando Na verdade Guerras entre as religiões Para dominarem O Estado Exatamente Então não pode Então tem que ser laico E aí Ou você Ou você garante Para todas Ou então Tira todas também Dessa discussão Eu acho que passa um pouco Por essa Isso que você falou De Do uso Dos espaços De TV Principalmente Pelas igrejas E os cultos Os cultos televisivos E coisa e tal Recentemente A igreja católica Voltou a investir Nisso Com O pessoal Da O pessoal Da oração carismática Que tem aquela A TV A canção nove Depois tem a rede De aparecida Também Quer dizer Pipocaram Canais Assim Extremamente religiosos E tem que ver Se esse é o papel Da Da televisão Principalmente Que está muito Envolvida Nessa discussão Eu acho que na TV Pública Minha opinião é essa Na TV pública Né Esse espaço Ou é negociado De forma igualitária Ou então realmente Você não Não abre espaço Para Esse tipo De De programação Dentro da grade Porque cada um Tem sua fé Cada um acredita No Deus No Deus que quiser Que crer Na verdade E não precisa Isso está sendo Né Porque a gente sabe Quando vai para a televisão Quando vai para a mídia É uma maneira De você também estar Forçando as pessoas A aderirem A sua Até isso A mídia força Né Mas isso já vem De Vamos dizer O governo Doou o terreno Para a igreja Tira os impostos Tira o imposto Mas só Para duas classes Igreja católica E evangélica Vá governo Doar Um terreno Para a instituição Sei lá Um candomblé Porra O cara vai chegar Lá na mídia Vai chutar O pau da barraca Dizer que estão Cortando a cabeça Da galinha preta E não sei o que E bababá Então é questão De cultura O governo Financia O terreno Que o cara Da mídia Já vê Que isso dá voto E já bota na TV É o sistema É o ciclo vicioso Que a gente vive O sistema é bruto Já diria Uma jornalista Do sistema Desses Pesados Então o sistema é bruto Mas voltando A gente também tem que ver Que existe Esse problema Todinho Causado por conta Que a gente não tem Uma regulamentação Das leis mesmo A lei que a gente tem No Brasil É uma lei de 60 Se eu não me engano 65 A 67 67 Que é o código De telecomunicações A TV ainda era em preto e branco Em preto e branco Já estava um milico Com a porra Tá ligado E Não avança Tá ligado A gente tem alguns casos Acontecendo na América Latina Que são surpreendentes Cara Tem o caso Da nova lei Do audiovisual A da Argentina Que as TVs Agora é por conta É 25 comercial 25 para Terceiro setor Igreja É tudo Tudo fatiado Tá ligado A gente tem um caso Também na Venezuela A Venezuela tem um dos sistemas De TV comunitária Os mais fantásticos Do mundo Não tem isso Tem isso também Mas Chávez lá Meu irmão Ele é louco Tá ligado É o doidão O Chávez Tem esse papel Porque o Chávez Só ficou no governo Depois que teve Aquela É o que tá com câncer Com o companheiro doido lá Ele é louco Ele conseguiu Se manter no cargo Por conta Das redes De rádio comunitária Aí lá a galera Avançou mais um passo Que lá o Ministério É Ministério Popular Das Comunicações Sociais O nome é Luz E a galera tem lá As redes As cabeças de redes São formadas por TVs Que tem um porte maior Que no caso é a Vive TV E essa Vive TV É alimentada por conteúdos Produzidos pelas comunidades Tá ligado As comunidades vão lá São capacitadas E essa galera Vai problematizar O que tá acontecendo Na comunidade deles E quem tá produzindo Conteúdo É eles Tá ligado Em vez de vir de cima pra baixo Vem de baixo pra cima Tá ligado É a pirâmide inversa total Tá ligado E tipo Isso é massa Mas a gente não Não escuta isso na mídia A gente não escuta O que acontece Na América Latina Na mídia A gente não escuta O que acontece Aqui no Rio Grande do Norte Porque a mídia não passa A gente fica mais por dentro Do que tá se passando No Estados Unidos No trânsito de São Paulo Do que Entende velho Sabe do tempo Que tá passando Em São Paulo E não sabe Aí outra coisa assim Que também falando Da legislação A TV brasileira Deu um avanço agora Com a lei Se eu não me engano O número dela é 11.200 e alguma coisa Já enganei 11.400 e alguma coisa Que é do Senado agora Que é a lei da TV paga Que a Sky Entrou com uma campanha Massiva Dizendo que Querem tirar o controle remoto De sua mão Porque tem agora Uma cota de conteúdo Nacional No horário nobre Agenciado pela Ancine Ancine tá agenciando Tá regulamentando o espaço Vai regulamentar Que é o hospital Audiovisual Que vão obrigar As TVs pagas As majors Como a Warner A TNT A Fox A colocar no horário nobre Da programação Conteúdo nacional Mas aí A Sky Fez uma campanha Massiva Cara Detonando tudo Tá ligado Assim São algumas contribuições Assim Que são importantes Eu tenho um Eu tenho um Exemplo também Que eu Que eu vi lá Na Confecon Durante a Confecon Em Brasília Em 2010 Foi Alexandre Teve um cara Que foi lá Lá de Ele foi Um dos Um dos caras Que participaram Da formulação Da lei Da nova lei De comunicação Na Argentina Que É bem mais Democrática Do que a nossa Por exemplo Mas o fato É o seguinte Ele contou Um caso Interessante Da A nova lei Não permitia Mais Que determinadas Redes E TVs Tivessem o monopólio Da transmissão De futebol Certo Tipo assim Você quebrar O futebol Você Quebrar O oligopólio Da Globo No campeonato Brasileiro Por exemplo Quebrou Lá na Argentina Diz Não Agora Quem puder E quem quiser Pode transmitir O futebol O que é que aconteceu Algumas Algumas Emissoras Comunitárias E mais populares Da Argentina Resolveram Fazer a transmissão Também de futebol Certo No horário Do futebol Aquela corretora Entrando na concorrência Com as grandes Agora curiosamente O que foi que houve Não deu certo Porque os patrocinadores Que patrocinavam O futebol Nas grandes emissoras Nenhum deles Foi lá Bancar Oferecer patrocínio Para as emissoras Pequenas Então Essa democratização Não deu certo Porque Na verdade Quem faz a coisa girar É o capital Está certo E o capital Dizia não A gente só vai financiar Futebol na Globo Pronto Acabou-se Na TV comunitária Lá do Na EBC Por exemplo A gente não tem interesse Entendeu Então se a EBC Hoje transmitisse Futebol Dificilmente A Coca-Cola As 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 Fabricadoras de carros E coisa e tal Não estariam Bancando Esse tipo de cobertura Você vê que existe Uma coisa casada Entre a indústria De mídia E as outras indústrias Que é uma coisa Bastante Umbilical Vamos dizer assim E que não basta Ter uma lei Democratizando as coisas Mas é preciso Que também Se exija Dos 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 donos Do capital Dos patrocinadores Dos financiadores Que eles também Distribuam A grana Na verdade A gente quer também Distribuição Do 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 dinheiro Não adianta só democratizar O acesso E coisa e tal Mas se você não tiver o recurso A emissora não se mantém A emissora não se banca E acaba Acaba saindo Da competição E do mercado Então é importante A gente refletir sobre isso também E uma coisa boa Que tem na discussão Da Confecon É obrigando Os estados E aí sim Aqui na Paraíba A gente pode fazer isso No município também É obrigando Que uma parte Daquela verba publicitária Que todo governo tem Que na verdade Essa grana É que mantém A maioria das Empresas de comunicação Que é uma grana Alta Certo Para colocar propaganda Do governo Que aquela grana Seja dividida De forma mais Igualitária Sem ter aquela coisa De concorrência Eu vou Eu vou Eu vou botar propaganda De governo Somente Em uma emissora Porque ela tem Maior audiência O critério Não é esse O critério É distribuir A grana Da publicidade Inclusive Com as emissoras Comunitárias As emissoras Alternativas As populares As rádios Rádio poste Porque o cidadão Que tem Que está no seu dia a dia Ele precisa também Receber As informações Do governo E às vezes Ele só tem acesso A uma pequena emissora Certo Então Essa verba publicitária Precisa ser Melhor dividida Com as emissoras De todos os tamanhos E de todos os setores E é isso Aproveitando aqui Um intervalozinho Para fazer uma divulgação Quem estiver aí na net Também pode ver No site do jornal A margem Jornalamagem.com.br Aqui de uma pessoa Primeiro seminário De direito E comunicação Realizado pelo jornal A margem O grupo de pesquisa De direito A comunicação E movimentos sociais Vai ser dia 16 de abril Às 9 horas da manhã No auditório Da central de aulas Aula do FPB Então quem estiver Interessado no assunto Mais curioso Primeiro seminário De 9 horas da manhã 16 de abril É quando? Segunda-feira Segunda-feira Que vem agora Vai ter alguns palestrantes Tem lá no site Informando Renata Rolim José Moreira Wellington Pereira Roberto Efren Ludmilla Correia Todos da área Do direito E da comunicação também E aí discutindo Essa necessária Reflexão Que a gente está puxando aqui Essa relação mesmo Do direito Como é que o direito Se relaciona com a comunicação Quais são As regulamentações Isso tudo E aí já E aí vocês também Se tem mais alguém Que queria falar alguma coisa Para fechar a discussão A gente puxando Uma última pauta aí Última Mas do horário Estamos 10 horas É um horário livre É um espaço aberto Quem realmente Quem realmente também Tiver problemas com o horário Também pode sair mais cedo A gente está Na discussão aqui A gente vai vendo Qual é o termômetro também De gente acompanhando Estamos no Uma meia de 10 13 pessoas aqui Ao vivo E mais de 60 Que já participaram Do programa Assistindo Então agradecer a galera Que está participando E tudo aí E aí a última Última provocação Assim Mais da pauta Que a gente montou Que é uma provocação Interessante Porque aí a gente vai Agora Ultrapassar Um pouco O nível da Vinculação Da mídia Formal E pensar agora É o lance da internet A internet Ela chega também Como um veículo Livre de informação De circulação De acontecimentos E um domínio Cada vez mais Da população Tem acesso à internet Eu posso vincular No meu perfil Na minha página No meu blog Aquela informação Que eu quero Os meus comentários As minhas reflexões Propagandiar Alguma ideia Ou outra E aí Por que será que Na internet Ainda assim A gente talvez Tomando como base As redes sociais De maior Visibilidade De maior Frequentação Ainda é tão frequente O compartilhamento De imagens E noticiadas Relacionadas à violência Mesmo a gente Ultrapassando um pouco Essa barreira Das emissoras Do controle Das emissoras Sobre a TV Na internet Por que será que Ainda é tão frequente E aí Acaba a discussão Mais profunda Essa questão de violência Porque Nós De uma forma em geral Não sabemos O poder que tem Da comunicação Tipo Você vê o caso Da Luisa Porra Soube ontem Que a mulher Vai ser Receber o título De cidadã canadense Por divulgar O Canadá E tal Não sei o que Então a gente Não sabe o poder Que a gente tem Entendeu Tipo A força Que a gente tem De ir para a rua De ir em uma rede social De transformar Sabe De usar De usar De usar Sua opinião De uma forma Transformadora E não aceitar O que está acontecendo Tipo Da mesma forma Que a Luisa Fez sucesso A gente pode Mostrar a realidade Da TV Correio Que mostra o sangue Não sei o que Depende da gente Mas Para a nossa alegria Porra Negócio que Da mídia Enfim Foge Da realidade Tipo A gente não sabe O poder Que a gente tem As pessoas Não sabem O poder Que tem A comunicação A internet O meio De comunicação Que a internet Já é um meio De comunicação De massa Então as pessoas Não sabem Esse valor Fugindo desse tópico Mas entrando em outro Interessante E bem aquecido Desses últimos dias Foi até aquela briga De torcidas Entre os dois times Paulistas Que foram combinados Pela internet E estão investigando Então assim É que nem você falou A violência hoje Ela É notícia Quase que 24 horas E muita gente ainda Utiliza a internet Como meio de propagar isso Então também Tem certo Eu basicamente Inclusive o brasileiro em si Ele usa a internet Mais para Fazer Download Do que upload Entendeu Ele baixa mais coisas Ele publica menos Entendeu Então assim Galera ainda Não entende o poder Que tem nas mãos Para fazer o bem Através disso mesmo Ou fazer coisas construtivas Tanto para a sociedade Como para você Ou para mim E etc Então acho que A sociedade também Tem que começar A criar essa cultura Certo Essa história Eu tenho que sair agora Essa história De um cara Estar lá Com o cajado No caso do Samuca Estão agindo o rebanho No dia que o rebanho Souber que tem mais força Que tem mais força que o cajado Do cara Se juntar Todo mundo Partir para cima Do Samuca Aquele cajado Não vai ser de nada É o poder que a gente tem Em cima da mídia Entendeu As pessoas ainda Não enxergaram isso Então vamos Vamos com tudo Vamos tentar Continuar essa discussão Que não acabe aqui Entendeu A gente tem que Só a provocação Entender E sempre Questionar E cutucar mesmo Essa onda Sabe É O cajado agora Vai vir para o nosso lado Agora Agora vamos Mudar a história Da Vamos mudar a situação Da onda Valeu demais A participação Ô valeu aí Irã Estou aberto A outros convites Massa Valeu Irã Da HBV Produções Sucesso Vida longa Esse debate Massa Valeu Irã Valeu Até mais aí E aí Com a saída Saindo do Irã E chegando aqui Aos 45 do segundo tempo Para dar sua contribuição Também Meu companheiro De militância De universidade Antigo Alexandre Santos Mais conhecido como Beissola Também militante Da comunicação Falou Irã Falou As palavras são suas Beissola Fique à vontade Boa noite a todos Chegando de fato Aos 45 minutos Estava nos bastidores Ali Acho que essa é uma provocação Uma provocação que você faz Interessante Porque A gente percebe que Por mais que a gente Modifique a plataforma Por mais que ela avance Tecnologicamente O uso O uso O que se consome Ele ainda é Extremamente Viciado Dentro De um padrão Hegemônico De conteúdo De conteúdo Dia desse Eu fui imprimir Um material Na Lan House Aí de repente Eu vejo um menino Olhando para uma imagem Do Youtube Quando eu vejo A imagem do Youtube Era a banheira do Gugu Rolando E o pirralho Travado Na banheira do Gugu E bunda para lá Bunda para cá E aí o que a gente Consome mesmo A gente modifica A plataforma Mas consome o mesmo Conteúdo Da indústria cultural Conteúdo hegemônico E isso é muito Isso na verdade É uma barreira Eu acho que pedagógica Que a gente ainda Precisa Precisa superar Precisa avançar Sobre ela Acho que também Não adianta Enquanto a gente Por exemplo Não entender Que para isso Também é preciso Por exemplo 10% Do PIB Para a educação Para a gente começar A ter uma juventude Que tenha leitura crítica Do que está assistindo Do que está consumindo Seja na internet Seja na mídia Entendeu E acho que Tudo isso Passa por uma Grande barreira Pedagógica Educativa Que a gente Não está conseguindo Avançar Sobre ela E isso está Isso ainda Trava bastante Trava bastante A questão Desse Desse Conteúdo Que é consumido Que é Que de fato Por mais que haja Uma liberdade Por mais que haja Dentro da internet Por mais que haja Uma Uma diversidade Ainda existe O vício Em termos Em termos De conteúdo Eu acho que Isso é uma coisa Que a gente ainda Vai avançar Um bocado Eu acho que Sobre a internet Tem uma questão Importante A ser falada Sobre Sobre o que vem Sofrendo a internet Em termos De investidas De perseguição E de endurecimento Dessa liberdade Que a gente hoje Confere a internet A internet É o espaço Da liberdade De expressão Mas existem investidas Fortíssimas Internacionalmente Acontecendo No Brasil Acontecendo Contra essa liberdade No Brasil A gente tem Por exemplo A lei do Azeredo Deputado Azeredo Propondo Uma regulamentação Para a internet Que ela é Completamente Pautada Pelo mercado E pautado Também Pela Pelo direito Autoral E aí a gente Tem um Já começa Começa Num embate Forte Politicamente Dentro Do congresso De como De como Os parlamentares Estão vendo O espaço Da internet O espaço Digital Como espaço Não como espaço De fruição Os caras estão Aliados A indústria Cultural O mercado As grandes Corporações Do direito Autoral E aí Vem propondo Uma lei De regulamentação Que cerceia Cada vez mais A liberdade Internacionalmente A gente vê isso Acontecendo Com sopa Soja E Pipa Derivados 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 E E E E Às vezes Também Não tem A ciência De como Isso está acontecendo Em termos De Brasil Mas está acontecendo E existe Um embate Muito forte Acontecendo Por diversas Forças Movimentos Sociais Se organizando A gente tem Hoje Por exemplo O coletivo Intervozes Que se organiza Nacionalmente Dentro do movimento De democratização Da comunicação Que contesta Por exemplo Hoje A lei do Azeredo Que é Extremamente Cerceadora Fora outras Iniciativas Que também Eu achei Eu achei Eu achei Que o debate Todo Aconteceu Achei Que faltou De repente Algumas iniciativas Interessantes Assim como Quando se Falou Sobre a história Dos patrocínios Existe Uma campanha No Brasil Chamada Quem financia Baixaria É contra a Cidadania Que é uma Campanha Que age Justamente Sobre os Patrocinadores Trabalhando Na verdade Com ranking De denúncias Os programas Mais denunciados De violência Aos direitos Humanos E essa campanha Trabalha com Esse ranking De denúncias De repente Está na hora Do SAMU Que entrar No ranking Da campanha Nacional Outras Iniciativas Também Como o próprio Coletivo Intervoz Importante Ser Mencionado A semana Pela democratização Da comunicação Que é um Evento Que acontece No Brasil Inteiro E aqui Na Paraíba Também acontece Também é realizado É realizado No mês de outubro Que é um mês Onde existe O dia internacional Pela democratização Da comunicação E o dia nacional Que são 17 e 18 De outubro E aí acontece Na Paraíba A semana Pela democratização Que é um espaço De organização Dos movimentos sociais Dos movimentos culturais Comunitários Das rádios Dá um Por exemplo Acompanha A semana Já há um tempo Desde 2008 A gente Debateu Realizou Dentro da semana O primeiro espaço Que debateu A conferência De comunicação Na Paraíba E daí A gente Vem conseguindo Avançar Nessa articulação Com os movimentos Então ao mesmo tempo Falando um pouco Da semana E abrindo o convite Para a construção Da semana Que vai acontecer Em outubro Que é importante Que a gente esteja Agregando diversas vozes E trazendo pautas Que são cada vez Mais pertinentes Para o debate Da democratização Da comunicação Discutir democratização Da comunicação É discutir também Democratização Do acesso A cultura A produção Do conteúdo Cultural A regionalização Do conteúdo Cultural Da produção Então São questões Que a gente Debate Dentro da semana Que são importantes Se a gente Estar agregando O maior número De agentes Nessa construção Nesse debate Tentarmos avançar E aí Trazendo só Algumas contribuições Aqui do professor Da NED José Júnior Nosso querido amigo Ferreira Fala assim A absurdidade maior Não é somente A prisão Ao privado Mas o que é criado E passado Como verdade Ao público E aí também Tem uma contribuição Da Giovana Que junto com a galera Lá da Piolim Que sempre está acompanhando Desde semana passada Estava acompanhando o programa A galera que mora aqui No Roger mesmo Falando assim A galera está arrasando aí Com assuntos muito importantes E poucos citados Na TV Para a população Está satisfeita Com o trabalho do coletivo E diz que a galera Da rua aqui Está ligada no debate Massa Massa mesmo E aí Tem até uma perguntinha aqui Para o Abraão Que ficou sobrando Para eu falar Rapidamente aí Um pouquinho da Telesur O que é Telesur, Abraão? Telesur É a TV Que se propõe A ser uma TV Latino-americana Era uma concessionária Entre os países Que fazem parte Do Mercosul Brasil Venezuela Argentina Uruguai Paraguai E eu acho que o Chile Dentro dessa produção Eu posso destacar O que foi feito O que foi feito pelo DocTV Que é um programa Do governo federal Latino-americano Que saiu com Conteúdo bacana Assim De material Latino-americano Que a gente não tem contato E alguns programas Por exemplo A TV Brasil Ela abriu um espaço Na grade dela Para a TV Telesur E tinha um programa Massa Tinha um programa Sobre música Colombiano Que também era sensacional Mostrando Essa busca da tradição E a cúmbia Tem muita coisa bacana Assim Na Telesur Também Eu só queria também Aproveitar Assim Que eu não falei Sobre a história Da internet Que tipo A gente também Tem que se ligar Que não só Digital Viva a humanidade Né cara A gente Por mais digital Que a gente esteja Qualquer momento Pode acontecer Um blackout Aí Do mundo digital E a gente Ter esquecido Analógico Completamente Eu acho Que a gente Depositar a ficha Apenas no digital É meio que um suicídio Eu acho Que essa parcela De 5% De pessoas analógicas E de material analógico Deve ser preservado Minimamente Pela Pela manutenção Da sociedade Do jeito que está Assim Ou Um pedaço Da tradução dela Não se esquecer Sabe É Isso aí Vou falar No analógico No digital Eu queria fazer Apenas Um corte Rápido Há uns 15 dias Atrás A TV Universitária Realizou um evento Sobre TV digital Aqui em João Pessoa Foi Latino-americana Aquela coisa do Ginga E tudo mais Interessante A informação Que a gente tem É que Eu acho que Para o ano Próximo ano Vai ser decretado O desligamento Do sistema Analógico De televisão Você sabe O que é isso É que A sua TV Analógica Em casa Não vai Não Ela vai funcionar Mas não vai ter Emissora mais Transmitido Para ela Certo Ou seja A gente vai criar Um lixo Tecnológico Analógico Aí Nos próximos anos No Brasil Fantástico Eu tenho discutido Isso nos Nos fóruns Nos fóruns Onde eu tenho Ido A minha preocupação Primeira É com a lixaria Mesmo A questão ambiental A questão do lixo Que um transmissor Analógico Vai causar Certo Quando ele Quando ele for Desligado Uma Câmara Digital E por aí Vai Então O governo Vai obrigar As TVs Que estão no ar A passarem Todas para o sistema Digital Essa é uma Questão Outro lado Também é o seguinte Por que que os Movimentos Por que que Os segmentos Discriminados Da Mídia Convencional Não aproveitam Desse Desligar Analógico E não Permanecem Analógicos Ou seja Deixa os caras Assumirem A Digitalidade E vamos Continuar Na discussão Analógica Porque sinceramente Uma Emissora AM Que tem um alcance Fantástico Uma TV Analógica Que você pode montar Num bairro Por exemplo Está entendendo Toda essa Parafernália Que nós temos Tecnológica Analógica Por que que Os movimentos Que nunca tiveram Acesso A Aparelhagem A tecnologia Por que que A gente não se Apropria disso E monta Um Sistema Paralelo Analógico Deixa os caras Virem para o digital E a gente fica Analógico A minha Provocação É mais ou menos Nesse sentido E especificamente Com internet Realmente Tem a questão Do Da possibilidade De ela apagar A qualquer Momento E também Nessa coisa A gente está usando Mal Muito mal A internet Reproduzindo Valores Da cultura Passada Valores Ultrapassados E coisa E tal Está reproduzindo Essas coisas Lá no espaço Da internet E coisa Eu acho até Que tem um saudosismo De alguns grupos De estarem colocando Fotos da tabuada Não sei o que Lá no Lá no facebook Como uma maneira De estar Um revival Um revival Dos seus tempos De criança Mas eu acho que A gente precisa Realmente Ver como usar Essa ferramenta Ela estando Funcionando E coisa E tal É claro Eu sinto muito A falta O Ivaldo Gomes Também Ele tem uma ideia Interessante Que é você No lugar De você Fazer Uma 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 rede De comunicação Na mídia Convencional Você usar a internet Para fazer redes Por exemplo Esse programa De hoje Essa transmissão De hoje Poderia estar Dentro de uma rede Grande De E está Após te ver Do Brasil todo Que tem Está sendo vinculado Do Brasil todo E após te ver É uma frente Que os coletivos Do Brasil todo Também utilizam Para fazer seus programas Mas A de Ceará Também está rolando Mas é uma alternativa A gente não se apropriou Ainda disso Localmente Existe uma articulação Meio que mundial Localmente Eu acho que os bairros Podiam estar se falando Pela internet E trocando conteúdos Que eu acho que É o lance Esse lance legal também Da internet É a troca De produção Mesmo Ah sim Falar em produção Só mais um detalhe A TV universitária Ela vai abrir Em canal aberto Nos próximos Acho que talvez Esse mês ainda Certo E Me parece que Pela grade dela Uma grade Quase que Do dia inteiro Ou seja Muitas horas De TV O polo Multimídia De lá Não vai ter condições De estar produzindo Para todo esse horário Então Eu vi Ventilando Na discussão Lá da universidade Que eles vão precisar De conteúdos E vão Comprar conteúdos Então É o momento A gente começar A organizar A galera Para produzir Conteúdos Diferenciados E oferecer Para a TV Universitária Que vai abrir Esse espaço É só a gente Se organizar A cooperativa De conteúdo Sei lá Alguma coisa Nesse sentido Essa experiência Mesmo de hoje Pode ser um exemplo De utilização Na TV Na TV Universitária Daqui a alguns meses É só se organizar Oferecer o projeto E também Captar um pouco De apoio Com certeza De recursos Para manter A produção Dessa coisa Massa demais Massa demais E aí assim Já a gente Tentando se encaminhar Para as finalizações De nosso programa Foi massa A gente conversou Quase duas horas e meia Aqui Sobre a banalização Da violência na TV Que acabou abrindo Um leque de assunto De internet De comunicação De acesso E aí a Raíssa A Isa Agra E também Nossa companheira Fala Conversas infinitas Sobre a banalização Da violência na TV Aberta Na TV livre Do pós-TV Então assim A gente ao mesmo tempo Que a gente Falou das Das questões Que vem junto Com a liberdade Da internet A liberdade também Dá esse acesso A gente poder Estar aqui Em Geopessoa Produzindo esse programa E sendo vinculado Nacionalmente Por todo o circuito Também que dá conta Dessa distribuição De informação De cultura E tentando produzir Cultura diferenciada Sobre as reflexões Sobre a situação Da mídia Da comunicação Da TV E aí só para a gente Tentar finalizar Aqui nosso programa Antes de tudo Agradecendo a todo mundo Que veio mesmo Está aqui desde cedo A gente batalhou lá Para conseguir colocar no ar Conseguimos Estamos aqui até 10h30 No pleno quarta-feira No meio de semana Agradecendo ao Dalma Aí ao Gustavo Bensola Abraão Diego E aí para quem quiser Ainda Dar os arrematos Finais Da conversação Só agradecendo Também Para a galera Foram No total 73 pessoas Que acompanharam O programa da gente Até 14 ainda Acompanhando agora Ao vivo Então assim A galera ficou Mesmo se manteve A média foi essa De galera O programa todo Isso é massa E aí então Só os arrematos Finais aí De cada um Para a gente Poder provocar Mais ainda para frente E ter muito mais pano Para a manga Primeiro agradecer Acho que A gente cumpre Um papel importante Mesmo Produzindo conteúdo Crítico Produzindo conteúdo Que produz a crítica Saca Dentro do espaço Livre Que é a internet Eu acho que a gente Tem que Dar prosseguimento A iniciativa E Eu acho que Pegar o gancho Do que Dalma falou E tentar Cada vez mais Integrar a cidade Integrar os bairros Multiplicar Ser multiplicador Se a gente Produz aqui Porque lá no Valentino Não estão produzindo Também Ao mesmo tempo Porque não está rolando No bancário Os cristos Funcionários E como é que a gente Multiplica Multiplica Essa produção E essa vontade De produzir Conteúdo crítico Eu acho que Tem tudo a ver Com o momento Que a gente está passando Na cidade Valeu Parabéns A todo mundo Agradecer também O primeiro convite Aqui Juntar o programa Espero que Aconteçam outros convites Até deixar a ressal Interessante O melhor de tudo Construtivo Porque Reuni essas cabeças Aqui Para passar duas horas e meia Aqui Como diz a história É muita lábia Aqui Que nem Raiz até falou São assuntos infinitos Dentro de um leque E se você Ou a gente vai longe Tudo foi bem construtivo Espero que justamente Como ele falou A gente tem que ser multiplicado Divulgar esse trabalho Que vem sendo feito Por vocês E pelos canais Do coletivo Para a gente É Assim Divulgar para os amigos Dos amigos Dos amigos Assim Mostrar que a gente Tem uma ferramenta Muito boa E que a gente Não está só ali Com o controle na mão Para desligar A TV Quando não agrada a gente A gente está aqui Para mostrar que Existe um meio E existem formas Da gente parar De estar indignado E começar a se movimentar Entendeu Então assim Show de bola Então Até a próxima Valeu Eu queria agradecer também A oportunidade O convite Dizer que estou Disponível aí Viu galera Para outras histórias E coisa e tal Na verdade A gente quer aumentar Essa parceria com vocês Agradecer A oportunidade Aqui Eu queria também Fazer Dois Merchandises Rápidos Da nossa produção Todo sábado A gente está com Um programa Que conseguimos Recentemente Numa dessas brechas Que eu falei Ainda há pouco Dentro da Programação Da Tabajara AM De duas Da tarde De duas Às três Da tarde Todo sábado Às vezes É ao vivo A maioria das vezes Tem sido ao vivo Agora Mas às vezes A gente faz gravado Também Um programa Chamado Alô Comunidade Era um programa A intenção dele Era um programa Que fosse uma espécie De âncora De ancoragem De notícias E de informes E de coisas Que estavam rolando Nas rádios comunitárias Aqui da Paraíba Principalmente Aquelas mais ligadas A Abraço Porque era um programa A negociação A negociação Se deu Institucionalmente Pela Abraço Mas é um programa Que se tornou Mais do que isso Na verdade Hoje A gente está Na A gente está Na Quadragésima Segunda Terceira edição No próximo sábado Ou seja Já são 43 sábados Colocando Uma horinha Ali dentro Da programação Da Tabajara AM E está aberto Também Para 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 Essa discussão Para essa galera A gente Faz a propaganda Para Estar ouvindo Se for possível Todo sábado O Alô Comunidade Pela Tabajara AM Que é 1110 kHz Que esse negócio Vai acabar Mas enquanto está rolando 1110 kHz Se você tiver Rádio AM Ainda na sua casa Você liga Para ver O espaço está aberto Também Para esse tipo De troca De colaboração E a outra É um blog Que agora virou site Que é Eu que alimento Que cuido Que também tem Essa intencionalidade De estar divulgando Esse tipo De informação E de estar trocando Essas impressões Principalmente Na questão Da democratização Da comunicação E da divulgação Dos movimentos sociais De um modo geral Que é O Direto Do Sanhauá Direto Do Sanhauá Agora virou .com.br É um site Que a gente está tentando Tornar ele Alternativo Está tentando Produzir também Conteúdos exclusivos E conteúdos que não são Esses Da mídia convencional Era um blog Que agora Virou site Inclusive Arregimentando colaboradores Para estar colocando Conteúdo Nessa perspectiva Que a gente discutiu Hoje à noite aqui Obrigado Mais uma vez Tem uma galera Atrás Que vocês não estão vendo Mas que Depois aparece Girar a câmera E aí Tiago Juan Renato Estão aí acompanhando Também Valeu a galera Que está por trás Dos bastidores Que sem eles Também não rola É ver essa galera Que chamou aí Dizer que esses espaços Da Pós-TV São necessários Eu acho que também Qualifica um pouco O debate E tipo Acho massa A galera da Paraíba Também está tocando Essa pauta E dizer ao pessoal Que galera Nessa mídia A gente está comendo Não vamos comer não Vamos deixar a tema De ligada Vamos ler coisa boa Vamos ler Dardo Galeano Vamos ler Vamos analisar Né Porque Pô meu irmão Estar dessa Com meu filho Não dá certo não E outra coisa também Eu queria aproveitar E deixar dar um recado Para o pessoal Lá do ponto de cultura Para o projeto Que eu faço Parte do Paraíba Tem um site Parece que está Rolando uma formação Lá em Campina Grande Hoje Em Souza De tecnologia E da informação E da ativação Para o pessoal Dos pontos de cultura Da aqui da Paraíba Em Campina Grande Em Souza E outra coisa também Mais alto E outra coisa também Deixar o site Do O site do Do projeto Que é www.culturadigital.br Barra Pontão da Caatinga Sem acento Aí lá Vocês vão ter acesso Ao que está Rolando Dentro desse projeto Foi um projeto Que rolou aí Com capacitação De jovens Na linguagem audiovisual Para produzir conteúdo Eu acho massa A história do protagonismo Juvenil mesmo Era só isso E valeu galera Valeu Abra Mais uma vez Agradecer aqui Ao pessoal Que faz parte Da equipe técnica Nossa Agradecer ao Thiago A Juan A Isadora É muito importante A gente estar mantendo Esse cuidado E estar realizando Esse programa Aqui dentro Do Coletivo Mundo É muito bacana Estar recebendo vocês Aqui Na nossa casa No nosso espaço E acima de tudo Estar lançando Esse debate Porque uma coisa Você está no meio Da rua Escutando Neguinho reclamado Que está sendo Passado na televisão Mas ficar só No plano da conversa Então eu acho Que lançar esse debate E usar a ferramenta Da internet Com esse pressuposto Assim é importantíssimo E agradecer as pessoas Que estão aí Participando E dialogando com a gente Então valeu Valeu galera E até a próxima quarta-feira Quarta-feira que vem Teremos mais um Pós-TV E durante a semana A gente vai Maquinar aí Um assunto bacana Inclusive Quem quiser E tiver temas Que acham Que deve ser debatido aqui Pode lançar também Lá para o Coletivo Mundo Que a gente Constrói junto Esse negócio Que isso é um processo Realmente coletivo De todos nós aqui Valeu Obrigado E essa é para dar O remato final Aqui da mediação Mas vamos agradecer De novo a galera Muito bom estar aqui sempre Está de boa o áudio De forma mais perto Mais longe Mais longe sim Assim mesmo Dá para ouvir E aí Giovana Aqui da frente Que está acompanhando Com a galera Fala aqui Nós que agradecemos Pelo debate Que deve ser fortalecido E entregue com força A essa massa Que só encontra na TV Informações Sem noção E aí Então é isso galera Como o Sé quanto falou Semana que vem Enquanto o mundo explode Enquanto o mundo explode As cabeças pensam Os corpos sentem E as bocas falam E a gente tem que Continuar fazendo isso Então é isso Um abraço Até quarta que vem Valeu Valeu galera E se der duas horas A gente continua aqui Desliga aí Que eu estou atrasado Muito obrigado Desculpa Desculpa Mas quem é Descabe Enquanto o que eu trouxe O lugar Não vai ser bacana Valeu Valeu Agradecer Valeu Valeu Um vídeo aí De outro lado Valeu Tem umas aí Tipo Gravou A gente não vai na Goiaba Não vai Dised A gente não vai na Goiaba A gente não vai na Goiaba Mal Porque é La tua A gente não vai na Goiaba A gente vai na Goiaba Eu pens Además A gente não vai na Goiaba A gente vai na Goiaba